Oi, oi, oi gente, bem-vindos a mais uma tutorial. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como evitar rastreamento de navegador, tá? Essa dica vale tanto para o Google Chrome quanto para o Mozilla Firefox, certo? Grande parte dos sites, eles monitoram a navegação dos visitantes para vender os dados a anunciantes ou empresas parceiras, tá? Dessa forma geral, esse comportamento não costuma ser nocivo aos usuários, mas reduz a sua privacidade na internet. E para que isso não ocorra, o Google Chrome e o Mozilla Firefox, eles têm uma função nativa no Android que evita que os sites rastreiem a sua navegação. E como fazer isso? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo é acessar o Google Chrome ou Mozilla Firefox. Em seguida, a gente vai estar clicando aqui em cima nos três pontinhos e vamos clicar em configurações. Aqui em configurações, a gente vai até a seção avançados e vamos entrar em privacidade. Aqui em privacidade, a gente vai deslizar para baixo até não rastrear. E vamos clicar aqui nessa opção que estará desativada por padrão. É só colocar a chave na posição ativada e sair da tela. Vocês podem perceber que o recurso agora está ativado. Somente isso, gente. No Mozilla Firefox pode ser que algumas coisas mudem um pouquinho, mas basicamente é o mesmo procedimento, tá? Bom, gente, esse foi o nosso tutorial de hoje. Eu espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguindo em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, sua dúvida, seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal porque isso é muito importante. Vídeos 9 de segunda a sexta ao meio-dia. E até o próximo vídeo. 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 E aí 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 E aí